Avião que realizou o pouso forçado em uma fazenda próxima ao autódromo de Rio Verde. É clonado e tem numeração raspada. Um dos homens que estava na aeronave foi preso pela GCM de Rio Verde. Daqui a pouco vamos trazer todos os detalhes numa reportagem especial do Cary Tobias e do Adelton Santos sobre este caso. Polícia Militares consegue localizar e prender mulher que estava escondendo o próprio filho depois de raptá-lo na casa do pai em Rio Verde. Ela escondia a criança na residência de familiares na cidade de Acreúna, mas foi encontrada pela polícia. Pastor é preso pela polícia civil, suspeito de estuprar as próprias filhas aqui no interior do estado. Além do caso pelo qual ele foi preso hoje, ele também é suspeito de um outro estupro de vulnerável contra uma terceira filha. Daqui a pouco a gente traz os detalhes e também a fala da delegada em relação à investigação deste caso. Mas claro também, hoje tem coisa boa, hoje tem sorteio de ingressos do cinema para o Cineflix, tem a programação do cinema para hoje, amanhã, domingo e segunda-feira, que é a feriada em Rio Verde. E tem o Boteco da Sucesso. Daqui a pouco tem Atos Prado ao vivo aqui no Boteco da Sucesso, com muita música e muita alegria para deixar a sua sexta-feira ainda mais animada. Senta aí no seu sofá e se prepara, a edição 85 do Bande Cidade Interior está entrando no ar a partir de agora. É o Olho no Olho, até as duas e meia da tarde na sua TV. Boa tarde para você, o Brasil conquista o primeiro ouro nas Olimpíadas. Beatriz Souza acaba de conquistar a primeira medalha de ouro do Brasil nas Olimpíadas de Paris no Judô. Então, primeira medalha de ouro para o Brasil, ufa, graças às mulheres, esportes individuais, né? Que é onde o Brasil está brilhando aí, neste momento, nas Olimpíadas, na ginástica e agora também com a primeira medalha de ouro no Judô. Parabéns, Beatriz Souza, primeira medalha de ouro brasileira saindo agora no Judô, na vitória contra a lutadora de Israel. Parabéns para a nossa brasileira Beatriz Souza, colocando a medalha de ouro, colocando as mulheres no lugar mais alto do pódio, nas Olimpíadas de Paris. O Bande Cidade começa a partir de agora também com a sua participação, 99561013. A gente segue com a nossa festa de homenagens para a cidade de Rio Verde. E você faz parte disso. Manda uma foto aí tradicional que você tem da cidade, pode ser antiga, uma foto sua em algum ponto da cidade que você gosta muito. O WhatsApp está liberado, 99561013, para que você possa participar com a gente até as duas e meia da tarde. Hoje é dia de música. Atos Prado vai estar com a gente. Para quem não sabe, o Atos é primo da Laona Prado, né? Até se apresentou no palco principal da Expo Rio Verde junto com ela. E vai estar com a gente daqui a pouco no Boteco da Sucesso para cantar muito e a gente se divertir nessa sexta-feira. Tá bom? Olha, o avião que realizou um pouso forçado numa fazenda próxima ao Autódromo de Rio Verde, ele é clonado. Isso mesmo que você ouviu. Ele tem a numeração raspada. O Caio Tobias e o Adelton Santos vão trazer os detalhes para a gente desse caso. Alguém foi preso, o Caio Tobias, em relação a este caso, a esse avião que ontem fez pouso forçado aqui em Rio Verde? Boa tarde. Foi preso sim, Romulo. Boa tarde para você. Boa tarde também para quem acompanha o Bande Cidade Interior. Vamos aos fatos, né? Como que tudo aconteceu. Ontem nós trouxemos aqui durante o Bande Cidade. Nós fomos direto no local quando aconteceu. E tudo aconteceu da seguinte forma, né? O avião acabou fazendo um pouso forçado ali em uma área rural. do lado ali do Autódromo de Rio Verde, onde está acontecendo ali um evento de velocidade na terra. Equipes da Guarda Civil Municipal que estavam no Autódromo para realizar a segurança do evento viram quando a aeronave fez o pouso forçado e rapidamente se deslocaram até o local para verificar ali a segurança dos componentes, quem estava ali, né? Dos tripulantes da aeronave. Tinha dois homens dentro dessa aeronave que quando avistaram os Guardas Civis Municipais rapidamente empreenderam fuga. Um deles, sentido rodovia, né? Que entrou ali em uma caminhonete e acabou fugindo. E o outro, né? Que era quem estava pilotando, correu para o rumo da mata. Os Guardas Civis Municipais, então, ali diante da fuga desses dois homens foram atrás deles e conseguiu capturar um deles, né? Que é quem correu ali para a mata. Quando capturou este homem, este homem contou ali então aos Guardas Civis que estava apenas realizando ali o traslado, né? Que saiu de uma fazenda entre Rio Verde e Jataí e que iria levar a aeronave até o estado do Pará e que receberia cerca de dois mil reais para fazer o transporte da aeronave. Questionado se havia algo de lícito ali dentro da aeronave, ele negou. Os Guardas Civis, então, iniciaram a busca dentro da aeronave, identificaram ali cinco galões de combustível, além ali de roupas pessoais, colchões, né? Bolachas, mantimentos mesmo pessoais ali dos tripulantes. A Polícia Militar foi acionada também para identificar ali o caso, né? Está na ocorrência. E ali a Polícia Militar, então, pôde observar que a aeronave tinha a numeração raspada e que os códigos de identificação dela eram clonados. Inclusive, nós temos as imagens que são as que estão rodando agora mostrando da verdadeira aeronave, né? Da aeronave na qual, de fato, os números condiz. Diante dessa fraude, diante desse crime, a Polícia Federal foi acionada e o delegado da Polícia Federal de Jatai, ele veio até a região, ele que é o delegado da Polícia Federal, como eu disse, o doutor João Filho, esteve presente no local, verificou toda a situação, disse que, de fato, a aeronave é clonada e, por isso, a Polícia Federal irá investigar o caso. O piloto foi preso, né, em flagrante pelo crime de receptação, no qual ele vai responder agora, e, na sua ficha criminal, ele já responde por tráfico internacional de drogas na Bolívia, né? Ou seja, ele já tem uma passagem lá na Bolívia por tráfico internacional de drogas e, agora, vai responder por receptação. A aeronave que estava no local, ontem nós tivemos por lá, né? Nós fomos fazer uma matéria no autódromo, passamos por lá, inclusive, temos as imagens do momento, né, em que o pessoal estava desmontando as asas da aeronave para poder realizar o transporte da mesma até ali o aeroporto, onde ela irá para a Jatai e ficará apreendida na sede da Polícia Federal aqui no Sudoeste Goiano. Essas são as informações de momento, Romulo. A polícia segue investigando, segue atrás também da segunda pessoa que estava nessa aeronave, mas, até o momento, este segundo homem não foi preso. Nós seguiremos acompanhando e, qualquer atualização, traremos aqui no Banco de Cidade Interior. Eu volto com você e no estúdio, Romulo. Obrigado, cara, pelas informações. Primeiro ponto é que eu, Romulo César, não teria coragem de jeito nenhum de andar num avião desse. Você viu ali? Ele era do tempo do Rom, cara. As peças lá, tudo ainda analógico, né? É digital, não. É de outra época, né, isso aí. A ideia é ser um museuzão, um aviãozinho desse aí. Eu não ando num aviãozinho desse jeito nenhum. E, além de tudo, está tudo comprovado que ideia boa não tinha. Se o avião, ele é clonado, se a numeração original estava raspada, se o prefixo ali era falso, se estava clonando um outro avião e se tem passagem já por tráfico de drogas, tráfico internacional de drogas, não precisa narrar muita coisa não, né? Planejamento e a ideia não eram das melhores. Pode ter certeza que a Polícia Federal agora vai chegar ao ninho dessa história toda e entender o que eles estavam pensando em fazer. Agora chama muita atenção é que, ao fazer o posto forçado, tentar fugir, já tinha uma caminhonete para dar respaldo. Será que eles já comunicavam por rádio com alguém? De algum problema na aeronave? E já tinha ali alguém para poder dar o suporte? Então, com certeza, a polícia vai investigar tudo isso e vai chegar mais pessoas envolvidas. Inclusive, é o que fugiu, né? Porque um deles foi preso, mas o outro escapuliu. Entrou numa caminhonete. E graças ao trabalho da GCM, a gente tem que ressaltar isso, a GCM de Rio Verde, foi possível prender esse outro indivíduo e com certeza vai levar até essas outras pessoas envolvidas nessa história e desvendar aí todo o segredo envolvendo esse avião clonado que fez um posto forçado ontem aqui em Rio Verde. Parabéns para toda a nossa equipe. Foi a primeira a chegar no local ontem, né? Primeiro veículo de imprensa a chegar ontem no local, lá onde fez o posto forçado, o Paulo Vitor Fagundes e o Alessandro Siqueira e posteriormente o Adelton Santos e o Caio Tobias que fizeram aí essa cobertura aí, mostrando o avião sendo desmontado e a polícia já preparando para levar ele para Jatair, onde vai ficar na sede da Polícia Federal. Uma mulher foi presa pela Polícia Militar ontem após raptar o próprio filho que estava sobre tutoria do pai. O pai era o tutor aqui em Rio Verde. E aí essa mulher veio e sequestrou essa criança, raptou essa criança, né? Ela fez o rapto dessa criança. O Paulo Vitor Fagundes e o Adelton Santos prepararam uma reportagem sobre este caso e a gente vai conferir agora. Vem cá comigo e fecha na tela do Bande Cidade para a gente trazer mais informações desse caso que aconteceu ontem em Rio Verde e ontem mesmo a Polícia Militar já deu a resposta. Na tela. A suspeita do crime é mãe do menino. A mulher perdeu a guarda da criança no início deste ano. O sequestro aconteceu no momento em que o pai do garoto saiu de casa para ir à padaria. Onde disse a esses policiais que foi comprar pão de queijo para o seu filho, que ficou ali na porta da sua residência e quando voltou, o seu filho não estava mais lá. Diante de toda a situação, a equipe policial começou a fazer um serviço de inteligência, levantando imagens e câmeras naquela região do bairro Martins, onde conseguiu identificar que a pessoa que havia raptado aquela criança seria a própria mãe. Nenhum pai sabia, né? A criança foi encontrada pela Polícia Militar na cidade de Acreúna, a 80 quilômetros de Rio Verde. Após raptar o menino, a mãe pegou um carro de aplicativo e foi até a casa de parentes na cidade. Contra a mulher, já existem passagens pela polícia pelos crimes de tráfico de drogas e lesão corporal contra o próprio filho de 5 anos de idade. Essas imagens mostram a mulher correndo de mãos dadas com a criança após tirá-lo de casa. Ainda próximo ao local, ela entrou no carro de aplicativo que a levou para a casa de parentes. Ela raptou a criança ali no bairro Martins, saiu correndo com ela, né? Pode se ver no vídeo que ela sai correndo com a criança. Ela pegou um Uber, descobriu que ela pegou um Uber através de imagens, né? E deslocou até Acreúna através de Uber. Foi por conta desse histórico criminal dela, né? Por ter passagem por tráfico de drogas, tem uma lesão corporal contra o próprio filho, é usuário de drogas, vive na rua, né? E devido a situação ela perdeu a guarda, né? Com certeza deve ter sido esse fato, né? Um susto muito grande para o pai, né? Devido a deslocar até uma padaria, voltar e seu filho não estar mais lá. Ela foi detida ainda em Acreúna e encaminhada para Rio Verde. A polícia militar acredita que a mulher teria raptado o garoto por não aceitar ter perdido a guarda do filho. Mãe, né? Acho que o instinto materno aí de querer ver o filho deve ter passado na sua cabeça. Mas a gente vê que ela não tem condições de cuidar dessa criança, porque ela é conhecida, a gente sabe que ela fica em algumas biqueiras aqui em Rio Verde. Então, devido a esse motivo, a gente vê que é uma pessoa que não tem condição, não tem uma capacidade mental, né? E nem psicológica de estar cuidando da criança. A mulher está à disposição do Poder Judiciário e o caso continua a ser investigado. Parabéns aqui, pode deixar aqui na tela, o Sargento Pinheiro e o Soldado Leite fizeram aí esse trabalho e conseguiram recuperar aí essa criança para a guarda legal, que é a do pai. Então, parabéns aí, Sargento Pinheiro, parabéns, Soldado Leite, parabéns à Polícia Militar 2º Batalhão e também agradecer, claro, ao 53º Batalhão da Polícia Militar lá da cidade de Acreúna, que deu apoio também, o suporte aí para a corporação lá na cidade. E através desse trabalho da Polícia Militar foi possível recuperar aí a criança. Ela quer a criança? Ela ama a criança? Ama? Então vem cá comigo. Se ama a criança, se quer ter aí o direito da guarda compartilhada da criança, faz um sacrifício pela criança, abandona esse mundo sujo das drogas, larga o mundo das drogas, até porque ela tem passagem. Ela tem passagem por esse crime. Então larga o mundo das drogas, vai buscar um tratamento, vai mostrar que você realmente quer ter a guarda da criança compartilhada, que quer junto com o pai cuidar, dar amor, dar carinho para essa criança. Aliás, sou super a favor disso. Busca ajuda com a família, pede me ajudem, eu quero sair desse mundo. Mas não é raptando uma criança, o trauma que você vai colocar na cabeça de uma criança vai gerar mais problema. Se quer ser mãe de verdade, se quer amar de verdade, se quer cuidar de verdade, busca ajuda. Tem várias clínicas, procura aí um CRAS, procura aí a sua família, que tem aí um suporte. Vai fazer a coisa da maneira certa? Vai primeiro se preparar para receber e poder dar amor e cuidado para essa criança. Agora ir lá e raptar a criança? Não, né? Aí não. Aí a casa cai e a polícia prende mesmo. Vamos falar de coisa boa. Você que está aí do outro lado da tela e está passando às vezes por um apeto, um sufoco, tem sempre aquele momento mais difícil na vida da gente, né? É normal, todos nós passamos. Tem aquele momento que as contas acabam acumulando, viram uma bola de neve, para sair acaba ficando difícil. Mas aqui é uma crediolé correspondente, pode te ajudar. Como, Romulo? Presta atenção. Pega o papel e a caneta. Pega o celular agora. Pode ser um dos dois, como você preferir. Anota esse telefone, está aí na tela 3612-0238. Anotou? Então pronto. Se quiser pode escanear o QR Code está aí no canto da tela para ir direto lá para o Instagram também da Kelma Credi. Por quê? Porque a Kelma Credi, o lé correspondente, trabalha com empréstimo consignado para servidor público aposentado, pensionista. Você que está aí acompanhando a gente, que é servidor do município, servidor federal ou estadual, pode aproveitar para tirar com condições especiais o seu empréstimo consignado e conseguir vantagens especiais com taxas de juros pequenininhas para conseguir sair do sufoco, para sair desse aperto que você está passando. Presta atenção. Hoje em dia tem tanto golpe na praça, tanta coisa malandra por aí quando se fala em empréstimo, em dinheiro, essas coisas todas, que você é aposentado, você é pensionista, precisa ficar atento. Você é servidor público? Também. Então preste atenção. A Kelma Credi, o lé correspondente, essa eu, Romulo César, posso dizer para você, é uma empresa séria, com credibilidade, quase 15 anos de mercado e acima de tudo, com praticidade. O que é melhor? É correspondente direto dos bancos. Porque talvez você não saiba, a maioria de empresas que trabalham nesse setor aí são correspondentes dos correspondentes. Eles correspondem a um correspondente que já é correspondente correspondente. É uma bola de neve. Aí, meu amigo, como é que você vai ter a garantia? A Kelma Credi é correspondente direta dos principais bancos. Por isso, pode oferecer para você o que oferece aí com condições especiais. É o lé correspondente. Tem as melhores condições para você aproveitar. Aposentado, pensionista, servidor público municipal, federal e estadual, corre para a Kelma Credi na Avenida Presidente Vargas, no Jardim Goiás, número 2033. Se você quiser também, o teu telefone está aí na tela, 3612-0238, para ter mais informações. Esse é o único número aí exclusivo da Kelma Credi para você entrar em contato, tá bom? Kelma Credi, o lé correspondente à segurança que você precisava na hora de fazer o seu empréstimo. Olha que caso absurdo que a gente vai mostrar agora. Um homem que se dizia pastor, e aí já vou falando desde já, não misture a situação, tá? Ele era pastor, mas com certeza agora não vai ser mais. E não misture aí a classe dos pastores. Tem vários pastores maravilhosos que fazem realmente aquilo que é de bom acontecer, né? Que buscam a palavra, que levam realmente o melhor para as pessoas. A gente só está nomeando aí que ele é pastor porque era a profissão dele nesse momento. Só que esse homem foi preso pela polícia civil de forma preventiva por ser suspeito de estuprar as próprias filhas. Apesar do caso ser em Pontalina, é um dos casos absurdos que estamos trazendo constantemente por aqui e que inclusive chama a atenção porque ele não fez isso somente agora. Ele já estava respondendo por um outro caso de estupro de vulnerável na cidade de Anápolis. Fecha aqui comigo, deixa eu acionar o Paulo Vitor Fagundes que tem mais detalhes deste caso. Impossível achar que o mundo está normal diante de uma situação como essa, né Paulo Vitor? Boa tarde. Boa tarde para você, Romulo. Boa tarde também para você aí de casa que acompanha o Bande Cidade Interior. Exatamente isso, viu Romulo? Como você mesmo já disse tudo, é exatamente isso, viu? Este homem que se dizia pastor de uma igreja evangélica em Pontalina era ali, já estava respondendo, né? Já estava sendo investigado, aliás, pelo crime de estupro de vulnerável cometido na cidade de Anápolis há um tempo. Inclusive, a vítima, neste caso, é uma outra filha deste homem. Desta vez, as equipes da Polícia Civil chegaram até este homem. Após ali, uma das filhas chegar à escola bastante nervosa, chorando bastante, e ali sem conseguir conversar com ninguém. Sendo assim, então, a coordenadora percebeu o que estava acontecendo, perguntou à menina o que havia acontecido com ela e ela relatou que havia sido vítima de estupro por parte do próprio pai. Sendo assim, a equipe da escola imediatamente acionou o conselho tutelar que foi até a instituição escolar. Ao chegarem no local, em conversa com a coordenadora, ela relatou o que ela havia ouvido da própria aluna que havia relatado que havia sido vítima dessa violência sexual pelo próprio pai. A criança, então, foi convidada a conversar com os conselheiros e com eles, mais uma vez, ela relatou, deu mais uma vez a versão que ela havia dito à coordenadora de que ela havia sido vítima desse tipo de violência praticada pelo seu próprio pai. Sendo assim, então, as equipes levaram essa criança até a delegacia de polícia civil da cidade de Pontalina, onde ela passou por exame de corpo de delito que comprovou ali que ela havia sido sim vítima de estupro. Após isso, as equipes foram ao encontro deste homem, desse pastor da cidade de Pontalina, que, por sua vez, ainda tentou negar o crime e disse que não sabia do que estava acontecendo. Só que ali, puxando ali a ficha corrida deste rapaz, foi possível perceber que não era a primeira vez que ele respondia por um crime como esse, uma vez que, contra ali, ele já havia sido aberto um bolujinho de ocorrência pela sua própria filha, pelo crime de estupro de vulnerável há um tempo na cidade de Anápolis, viu? Este homem, então, foi preso em flagrante e foi encaminhado ali até a delegacia de polícia civil da cidade de Pontalina e agora vai responder mais uma vez pelo crime ali de estupro de vulnerável. Agora dá só uma olhada, viu, Romulo, mais um caso absurdo, né, de violência sexual, de estupro de vulnerável pelo próprio pai e, dessa vez aí, né, com o agravante deste homem ali ser um líder religioso, viu? Um caso preocupante e revoltante, né? Volto com você aí no estúdio, Romulo. Obrigado, Paulo Vitor Fagundes, pelas informações. É realmente revoltante, é lamentável, é inaceitável, mas é a realidade nua e crua que a gente está vivenciando. Infelizmente, a maioria dos crimes que a gente está vendo de estupro, de abuso, estão dentro de casa. Dentro da própria casa. É algo abominável. Inclusive, eu quero chamar agora a doutora Tereza Nabarro, que é a delegada deste caso e que vai trazer mais detalhes para a gente sobre essa situação. Vamos acompanhar. A Polícia Civil de Goiás, através da delegacia de Pontalina, realizou, na data de hoje, dia 2 de agosto, a Operação Bicho Papão. Nela foi possível a prisão preventiva de um pastor investigado pelo estupro de suas duas filhas. Ressalta-se que ele também já é investigado em Anápolis pelo estupro de uma outra filha. As investigações aqui de Pontalina se iniciaram através do acionamento do Conselho Tutelar e também da genitora da vítima, onde foi possível a colheita de depoimentos testemunhais que confirmaram a versão dos fatos de que, infelizmente, esse suspeito estaria abusando sexualmente de suas duas filhas, além de existir uma suspeita também da prática de estupro de vulnerável contra o seu filho de 9 anos. Assim, foi feita a representação pela prisão preventiva do autor e, na data de hoje, em menos de 24 horas do acionamento pelo Conselho Tutelar, conseguimos efetuar a prisão preventiva e o autor se encontra à disposição do Poder Judiciário. Parabéns, doutora. A doutora Tereza está tocando terror ali na região de Pontalina. Não está dando chance nenhuma para quem é criminoso. É assim mesmo. Em cima do ponto... Aliás, os novos delegados e novos policiais, agentes que chegaram aí, novos escrivães, estão botando para quebrar, estão fazendo um trabalho incrível, sensacional, principalmente nessas cidades menores. Onde chegaram muitos policiais, delegados, para tomar conta aqui da região, do Estado. E a resposta está aí. Inclusive, esse tipo de situação aqui, já vem aquela pergunta do que mais precisa para a pessoa ficar presa. Porque se o cabra já é suspeito de estupro da própria filha lá em Anápolis. Aí em Pontalina, mais dois casos dos filhos onde ele também é suspeito de estupro de vulnerável. vai esperar mais o que para manter um ser desse preso? Vai esperar mais o que? Me fala. Não dá para entender o que é esperado num caso como esse para pedir a prisão e essa pessoa ficar presa. se ela é um perigo para os filhos, o que é que não significa de perigo para outras pessoas? Principalmente no posto qual ele ocupa? Onde tem muitas pessoas ali fragilizadas emocionalmente, que às vezes procura por ajuda, com algum problema particular. nas mãos de uma pessoa como essa aqui a pessoa vai ficar mais fragilizada ainda. Um ser desse aqui tem que ficar preso atrás das grades. E a gente espera que a justiça não solte. Querem mais o quê? Mas quantos estupros, suspeitos de estupros que ele vai ter que... A gente tem que colocar o termo suspeito, né? Mas quantos casos que ele vai ter que ser suspeito de estupro para poder ficar preso? Pelo amor de Deus, né? Já passou da hora de ele ficar quietinho lá atrás das grades. É um perigo para os filhos e imagina para o mundo lá fora. Um corpo foi encontrado em estado de decomposição no distrito de Lagoa do Bauzinho que fica aqui a cerca de 50 quilômetros de Rio Verde. A vítima já foi identificada. Se trata de Ivanilson, nascimento do Santos, de 34 anos. Segundo o delegado da GIH, doutor Adelso Candeio, o caso está sendo investigado e as circunstâncias da morte ainda não é possível afirmar, já que se trata de homicídio até o momento. Aliás, nem é possível afirmar que se trata de homicídio até o momento, né? É bom deixar claro isso. Foi encontrado o corpo, mas a polícia ainda não tem nem a informação se realmente foi um homicídio nesse primeiro momento que investiga o GIH, até pela circunstância e como foi encontrado, mas ainda não tem nem a certeza que tenha sido um homicídio ou se foi uma outra razão a morte deste homem de 34 anos. A polícia vai investigar o caso e a gente vai seguir acompanhando também aqui no Banco de Cidade. O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, o TRE, absolveu os vereadores Ronaldinho Cruvinel e Elvis Castro, conhecido como Elvis dos Brinquedos, de uma ação onde o partido era acusado de fraude de gênero. A decisão do tribunal reverteu a sentença da comarca de Rio Verde que havia impugnado os mandatos dos parlamentares. A acusação apontava que a chapa do PSB havia violado a cota de gênero que determina um mínimo de 30% de candidatas mulheres para os cargos proporcionais. Cargos proporcionais são deputados, vereadores. Neste caso, a acusação apontava que uma das candidatas mulher teve apenas dois votos e que ela seria uma candidata fantasma e nem mesmo teria feito campanha. Mas a defesa dos vereadores Ronaldinho Cruvinel e Elvis dos Brinquedos alegaram que a Flávia Angelini que era a candidata desistiu da candidatura por conta de um grave acidente sofrido pelo filho no início da campanha e que por conta disso ela ficou integralmente nos cuidados com o filho. A defesa que era comandada pelo ex-senador Demócio Nis Torres e ex-secretário de Segurança Pública conseguiu provar essa situação ao TRE e ficou reconhecido como justa causa e renúncia tácita nos autos que foram destacados aí. Também ficou destacado que a então candidata teve que cuidar da saúde do filho e que durante o período de campanha eleitoral o filho teria sofrido um grave ferimento na cabeça o que restou devidamente comprovado nos autos como defesa da mãe para cuidado do filho. O TRE decidiu então pela absolvição por cinco votos a dois o vereador Elvis dos Brinquedos e o vereador Ronaldinho Cruvinel foram absolvidos da denúncia. O Bande Cidade continua ao vivo até as duas e meia da tarde você também participa 99561013 tá liberado aqui na tela pra você o nosso WhatsApp pra você mandar uma mensagem bora pro cinema vamos pro cinema então tá a partir de agora quem participar com a hashtag tá aqui em cima ó Bande Cidade Interior hashtag Bande Cidade Interior tem que ser completo Bande Cidade Interior tudo junto vai concorrer aí a ingressos pro Cineflix vou sotear duas pessoas cada uma leva quatro ingressos pra assistir o filme que quiser lá no Cineflix Cinema no Buriti Shopping quer? Então bora bora pra você ganhar aí os ingressos e quem ganhar já vou falando agora já participa se você puder pegar os ingressos hoje tem que buscar ainda hoje até as seis horas os ingressos aqui na TV Sucesso Band nos centros de Rio Verde tá bom? quatro ingressos VIPs pra assistir os filmes aí no Cineflix Cinema no final de semana combinado? duas pessoas vão ser sorteadas daqui a pouquinho vamos pro você na Bande? já chegou a sua vez é hora da sua mensagem aparecer aqui na tela aqui não só passamos a informação como também recebemos a sua informação a sua participação é você na Bande é a sua vez você na Bande bora pra tela? vamos ver aqui junto com as nossas abóboras queridas que estão aqui ainda decorando deixa eu ver se tá tudo ok aqui é, tá tudo intacto ainda é que às vezes ela pode murchar, né? mas tá firminha ainda deixa eu ver as outras aqui tô parecendo tá conferindo pneu de caminhão, né? é, mas tão tão firminha vou até sentar nessa aqui acho que até aguenta aí, é, tá tranquilo Juliana Maciel Jardim América bom programa obrigado Juliana tudo de bom pra você também pode até fechar um pouquinho essa câmera aqui Laércio, ó a dois eu vou ficar aqui nas duas aqui na um e na dois tá? é, Juliana Maciel obrigado Juliana é, professor Rangel oi Romulo aqui é o professor Rangel Dutra do projeto Badminton pra, é, para todos ô, ô, cara e Tobias depois você procura aí no nosso WhatsApp aí o número aí do professor Rangel já entra em contato com ele o professor Rangel ele tá fazendo um trabalho muito legal nesse projeto aqui de Badminton e a gente vai fazer uma reportagem com ele porque você tá escalado ao vivo já você tá escalado pra essa reportagem Badminton que tá chegando aqui em Rio Verde muito bacana esse projeto aqui do professor e eu até falei pra ele ontem que a gente vai mostrar esse projeto e esse trabalho que tá sendo desenvolvido muito legal vamos mostrar esse projeto que é muito interessante é, e nós vamos trazer aqui no Bande Cidade tá bom? você é bom no Badminton? eu não sou não na verdade eu nunca joguei Badminton nem sei como como que joga mas eu já ouvi falar que tá na moda tá todo mundo querendo jogar Badminton né como é que joga Badminton Tobias? duas pequenas raquetes tem a peteca e tem que passar pela rede ah sim ah então Badminton seria a peteca só que com raquete basicamente isso ah só que ela é um pouco diferente né bacana é interessante é Rosângela Neres essa foi em 2010 essa praça era próxima ao antigo cartório é cartório da Eva não lembro o nome da praça aqui é a Rosângela Neres do Valdeci Pires e essa foto sou eu e meu marido Fagner eram bem bem magros nessa época já engordamos uns 10 quilos é a Rosângela oi Rosângela coisa boa mas todo mundo Rosângela a gente fica assim mesmo depois que casa a gente engorda né tanto o homem quanto a mulher é o Luiz do Rio Verde Goiás aqui mandou uma foto aqui agora falando é bom demais trabalhar assim aí só porque eu tô sentado é é bom né cansa sou velho né Luiz abraço pra você viu Luiz abraço Luizão tudo de bom felicidades grande trabalho que faz o pessoal do Rio Verde Goiás é o nosso parceiro aqui e é muito sério um trabalho muito sério que vocês fazem parabéns pra você aí pro Eric pra toda a equipe aí viu pra Tati pra todo mundo aí da equipe do Rio Verde Goiás é o Gleibson Lago Dona Gessina em 2018 olha como que era o Lago Dona Gessina 2018 e hoje é um parque lindo né e hoje é um parque tão bonito né Gleibson bacana demais é por isso que a gente queria que os telespectadores compartilhassem essas fotos pra gente mostrar né evolução quanto que o parque Dona Gessina hoje é bonito tanto que ficou legal né muito bacana obrigado Gleibson a Valdomira Maria boa tarde eu sou a Valdomira do Valdeci Pires tenho 75 anos de idade não perco um dia do seu programa meu sonho é te dar um abraço sou sua fã número 1 ô Valdomira que coisa boa ô Valdomira pra mim será uma honra poder te dar esse abraço tá eu sempre passo por aí por essa região depois você passa aí o endereço Valdomira que eu oro agora te surpreendo aí tá bom deixa o seu endereço aqui no WhatsApp e eu vou pedir pros meninos me passarem aí que qualquer dia desse aí eu te surpreendo final de semana eu pego meu carro eu vou passear principalmente no sábado e domingo à tarde vou passear pelos bairros saio andando pelos bairros afora aí até porque eu acho que o nosso papel também é saber o que que é o que tá acontecendo na nossa cidade ver o que tá acontecendo aí eu falo que os políticos lá tem as obrigações deles nós como comunicadores que levamos a informação também temos esse papel eu faço questão de tentar rodar o máximo possível pela cidade pra ver ali algumas situações e quando vejo até já passo direto pro poder público e nós estamos sempre fazendo esse passeio eu faço muito passeio por essa região sua aí Vio Aldeci Pires, Dom Miguel, Céu Azul, Maurício Arantes passa o endereço que uma hora eu vou te surpreender aí e aí te dar um abraço tá bom Valdomira? e ó eu ainda não posso falar não mas vem uma novidade aí nas próximas semanas onde a gente vai ficar mais próximo mais uma vez como sempre foi tá? então aguarde o que que você falou menino? porque eu tenho café é já no sábado à tarde ou no domingo já faz um cafezinho o pão de queijo, né? pra eu enfilar a boia na casa do telespectador, né? é é é dona Valdomira o problema é que quando eu vou tomar café eu gosto de pegar o pão de queijo e mohar no café assim né? então ah, Leandro Fernandes boa tarde Romulo eu sou o Leandro Fernandes moro no setor Pausanes gostaria de fazer uma denúncia meu gatinho foi envenenado que isso e morreu e andei aqui na rua e vi outros três gatinhos mortos é tem um sem coração jogando veneno nas calçadas pra fazer tamanha maldade Leandro Fernandes ô Leandro passa pra gente aí por favor é o endereço mas o que que eu te recomendo vai lá na delegacia registra uma ocorrência lá é importante você fazer isso até porque a polícia vai ter o poder de puxar câmaras de segurança e e poder identificar quem que é esse maldito aí que tá fazendo isso aí porque esse é papel de gente selvagem de gente cruel que tem a capacidade de matar um ser vivo, né? que seja um animal então é gente cruel é gente da pior espécie é do tipo de pessoa que a gente tem que tá perto de jeito nenhum então vamos procurar é quando tiver esse caso aí já registra na polícia civil que passa pra gente que foi registrado que a gente vai acionar a polícia pra poder aí puxar as câmaras da região e pegar quem tá fazendo isso e colocar no lugar certo, né? esse tipo de gente tem que ficar atrás das grades é o lugar certo infelizmente é setor pausanes, né? que é isso que tá acontecendo ah, pelo amor de Deus brincadeira obrigado a todos que participaram aí no Você na Band no 99561013 né? confortável abobration viu? bem confortável inclusive se ela não não virar água vai servir de banco um bom tempo por aqui né? ah, vai tá sentando uma comida não faz uma coisa dessa? gente essas abóboras aqui não são comestíveis tá bom? elas não são comestíveis elas são plantadas e preparadas pra decorar a cidade mesmo é você nem consegue comer uma abóbora dessa ela é muito amarga mas que giló porque ela tem vários itens que são acrescentados ali pra ela crescer mais rápido então não é pra comer então não adianta você ir lá e catar uma no parque na praça e levar pra casa pra comer não faz uma coisa dessa não tá bom? não é comestível é uma abóbora apenas pra enfeitar a cidade e deixar ela já no ritmo do aniversário de 176 anos aliás logo no início do próximo bloco nós vamos trazer a programação de aniversário de Rio Verde vem aí uma festa linda com programação extensa e a gente vai trazer todos os detalhes pra você inclusive os compadres Israel e Rodolfo vão cantar domingo lá no parque do Veneza do lado ali da casa do Tobias inclusive ele falou que vai montar uma cadeira e mesa lá pra gente perto lá na porta da casa dele pra gente ver o show e vai fazer um churrasco é quem tem um amigo desse não tem mais nada né? que beleza e cerveja por conta do sogro e da sogra olha tanto que ele gosta do sogro e da sogra depois do intervalo a gente fala a programação completa pra você mas já vou te antecipando domingo tem Israel Rodolfo pra você que gosta de festa tem um convite olho no olho e até já e aí e aí e aí